Seu corpo é fruto proibido É a chave de todo pecado Que dá libido E pra um garoto introvertido Como eu É a pura perdição É o lago negro Seu olhar É a água turma de beber Se envenenar Nas suas curvas derrampar Sair da estrada Morrer no mar No mar Se envenenar É perigoso seu sorriso É um sorriso assim chocoso Impreciso, diria misterioso Indecifrável, riso de mulher Não sei se é caça ou caçadora Se é Diana ou Afrodite Ou se é Brigitte, Stephanie de Mônaco Aqui estou, inteiro ao seu dispor Princesa Pobre de mim Invento rimas assim Pra você E o outro vem Em cima de você Vem pra me escutar Pois acabou, não vou rimar Porra nenhuma, agora vai Como sair? Eu já não quero nem saber Se vai caber ou vão me censurar Será? Será? E pra vocês eu deixo apenas Meu olhar 43 Aquele assim Meio de lado Já saindo Indo embora Louco por vocês Gracinhas Gracinhas Que desperdício Que desperdício Uh! Obrigado.